E aí galera, Pedro Lucas aqui com mais um vídeo, tô aqui em Ferreiros com a galera aqui, equipe sem controle, elite do grau, equipe aqui, a nossa equipe é os cabulosos do grau, tamo fazendo aí, treinando o instagram lá, depois vocês seguem lá, vou deixar aí na descrição, gravar uns videozinhos aqui com a galera, dando uns grauzinhos, galera que se garante geral, então tamo junto aí, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, e é nóis Vamos lá, vamos lá Chora não menor que o que nós tem, você pode ter também, cada lágrima derramada, hoje virou uma de cem Chora não menor que o que nós tem, você pode ter também, cada lágrima derramada, hoje virou uma de cem Cada lágrima derramada, hoje virou uma de cem E é o Gustavo no beat Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha, falando do Jé Vai dar o curta, vai Vai da frente e pressa a foto Eu sempre sonhei, em pilotar a nave que tem o motor V6, então eu fui crescendo, sem perder o meu foco, pois é realidade, quero a controle remoto, e agora não é medo, é louça a amizade, a melhor tá aquele que é passando, que o pós já tem, chora não menor que o que nós tem, você pode ter também, cada lágrima derramada, hoje virou uma de cem Chora não menor que o que nós tem, você pode ter também, cada lágrima derramada, hoje virou uma de cem Cada lágrima derramada, hoje virou uma de cem E é o Gustavo no beat Vai, vai 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 Vamos lá, vamos lá. Ei, ei! Só corte, só grau, só corte. A novinha da favela ficou com o nosso bote forte. Só grau, só corte, só grau, só corte. Fica fofa na garupa que cê tá com dó do toque. Como é que é? Chega em dentro. Quero ver o que é que é. Vamos lá. 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 Meu Deus! A gente entra um chão, bobineiro. A mulher deve ter ligado. A mulher deve ter ligado. A mulher deve ter ligado.